Música Olá, bom dia! A segunda edição do Boletim Tempo de hoje já está no ar. Os rodoviários continuaram com as paralisações dos ônibus aqui na capital. Ontem foi o sexto dia consecutivo que 5% das linhas da Zona Oeste de Manaus deixaram de circular. Mais uma vez as paradas de ônibus lotadas e por aqui muitas horas de espera. E a maioria não concorda com a paralisação dos ônibus. Passamos quase 40 minutos esperando o ônibus. É o 123. Não tem hora, não tem momento para ele passar aqui. Muita gente trabalha, a gente precisa, né? Ele anda de ônibus. Eu sou contra. Você está quanto tempo esperando o ônibus agora, por exemplo? Deixe bem, uma hora que eu espero aqui na parada de ônibus. Todo mundo tem que buscar a sua melhora. Então, já que é o problema deles, eles têm que fazer. Se vai prejudicar outras pessoas, vai. Mas eles têm que ir atrás do que é o bem para eles. Mas esses usuários não foram os únicos a terem dor de cabeça. Desde o dia 27 de abril, os rodoviários suspenderam temporariamente 5% das linhas de ônibus. Na terça e quarta da semana passada, os ônibus que circulam pela zona norte da capital foram suspensos. Na quinta, foi a vez da zona oeste. E na sexta, linhas da zona sul. Mais de 25 mil pessoas foram prejudicadas. No início da semana, os rodoviários e o Sinetran se reuniram no Ministério Público do Trabalho para discutir sobre o reajuste de 20% no dissídio salarial. O sistema de transporte não tem condições de arcar com nenhum aumento de custo. A questão é puramente econômica. Nós estamos no limite da nossa capacidade de endividamento, inclusive, de modo que não há mais como suportar nenhuma despesa. Nós vamos aguardar o posicionamento da Prefeitura quanto a isso, que é a Prefeitura que é responsável por realizar todo o trabalho de planilhamento dos custos do sistema. Nós já pedimos que eles o fizessem e, eventualmente, dependendo da posição deles, nós poderemos ou não avançar nessa negociação. A próxima audiência está marcada para amanhã no Ministério Público do Trabalho, que deve decidir se atende ou não o pedido da categoria. E na manhã de hoje, mais uma paralisação prejudicou os usuários de transporte coletivo. Desta vez foi nas zonas oeste e centro-oeste. O repórter Juscelio Paiva tem as informações. É isso mesmo. Mais uma vez, os usuários do transporte coletivo aqui da capital foram surpreendidos e prejudicados com mais uma paralisação de uma empresa de ônibus aqui em Manaus. Desta vez foi a São Pedro. Pelo menos 30% da frota estão com as atividades paralisadas e 40 coletivos ficaram aqui na garagem. A empresa circula com 134 ônibus aqui em Manaus, segundo os dados do Sinetran. O que os funcionários reivindicam são os salários atrasados e o fim do plano de saúde deles e algumas cobranças de faltas indevidas. A empresa São Pedro opera aqui nas linhas de ônibus em várias áreas da cidade, entre a zona centro-oeste, a zona oeste, a zona norte e também o centro de Manaus. Eles não comunicaram aqui até que horário irá terminar esta paralisação, que está desde o início da manhã e com isso as paradas de ônibus ficaram lotadas e os usuários, mais uma vez, prejudicados. Eu volto com você ao estúdio. Nosso assunto agora é o esporte. No dia 15 de maio vai ser realizado aqui em Manaus o Campeonato Brasileiro de Luta Livre e os treinos estão a todo vapor. O campeonato será disputado na Arena Amadeu Teixeira e, além dos atletas amazonenses, já confirmaram presença atletas de Brasília, Ceará, Pará, Rio de Janeiro, São Paulo e Espírito Santo. No último brasileiro participaram 1.385 atletas e, para este campeonato, a expectativa é ainda maior. Então, agora, com certeza, a expectativa é bem maior. Acho que a nossa expectativa é de 1.600 atletas. E a premiação deste ano chama a atenção dos participantes. Com certeza, este campeonato vai pegar fogo porque a premiação é uma moto para a Academia Campeã. Meus alunos não gostaram muito, pelo fato que a gente poderia ganhar essa moto fácil, mas a gente resolveu fazer desse jeito até mesmo para dar oportunidade para novas equipes. E para incentivar as academias a participar, este ano, o mestre Soutonho preparou uma novidade. A novidade é que nós resolvemos tirar a nossa academia da competição. Nossos alunos vão lutar, mas a academia não vai concorrer o título, né? Porque nós já estamos há 23 anos sem perder um campeonato aqui no Amazonas. E para dar uma chacoalhada no campeonato, a gente resolveu tirar a nossa academia da premiação. E a expectativa dos atletas é muito grande. Gil que o diga. Eu estou muito confiante, entendeu? As meninas da minha categoria, elas também têm um nível muito alto. E eu já venho campeã do Norte e Nordeste e eu pretendo também ser bicampeã brasileira, que ano passado também ganhei. Dagoberto é amazonense e mora no México. E veio para Manaus apenas para participar da competição. A expectativa é ganhar o brasileiro e levar mais uma medalha lá para o México, lá para os meus alunos de lá. E estou muito feliz. Em agosto estou voltando e quero levar essa medalha. E olha só essa história. Depois de sofrer com problemas de depressão, Gil descobriu na luta livre uma razão para seguir em frente. Para mim foi assim, foi um incentivo para a minha vida, né? De eu estar participando. E hoje, graças a Deus, já lutei cinco campeonatos, todos os cinco eu ganhei. E só agradeço mesmo a Deus e o mestre doutor. Albano ficou quase nove anos longe do tatame. E agora está se preparando para o campeonato brasileiro. A expectativa é grande demais, né? Porque voltar para um campeonato grandioso, um brasileiro, enfrentar vários cascas grossas que tem hoje, né? Hoje eu estou com 40 anos, mas eu vou pegar aí alunos com uma faixa etária do meu nível, mas estão treinando diariamente, né? E eu estou aí há dois meses treinando fisicamente, aos poucos, um pouco de rola. E vamos ter vários lutadores de outras cidades. Está vindo o nosso mestre também pequeno, que hoje é o cara que está esbanjando em todo o mundo. E tem várias academias no mundo todo da luta livre, né? E vai ser uma honra ter eles aqui conosco também. Para o brasileiro deste ano, o mestre Totonho confirmou a presença do mestre Bosco Lima, que é o responsável pelo campeonato brasileiro, e de Alexandre Pequeno, o rei do Xotô Japão. E as inscrições ainda estão abertas. Ela se encerra o dia 6, né? E é feita aqui na sede da Federação, na FASUB, na rua Ramos Ferreira, ao lado do mestre Chico II, prosami mestre Chico II, próximo à Braga Veículos. A violência tem preocupado aqui na capital principalmente o envolvimento de menores. Só este ano, quase mil processos foram abertos. E para tentar mudar o cenário, três centros aqui na cidade tentam recuperar crianças e adolescentes. Menores apreendidos. Grupos suspeitos de envolvimento com homicídios, tráfico, roubo. Cada vez mais cedo, eles começam a se envolver com o crime. De janeiro para cá, já foram abertos 900 processos que envolvem menores aqui na capital. A maioria meninos com idade entre 14 e 17 anos. Por trás desse muro está o motivo da dor de muitas famílias. Mas e os pais e as mães? Foram enganados ou são culpados? Inocentes ou coniventes? As perguntas são muitas. Mas o que se sabe até agora é que em muitos casos, faltou estrutura familiar. A maioria realmente não estuda, não tem uma base familiar, não tem um acompanhamento familiar. A mãe geralmente, que é quem cria o pai e a mãe, na verdade, da família, geralmente está na rua porque está trabalhando. Seu Valdemar veio visitar o filho, que foi apreendido suspeito de envolvimento com drogas. Não envolve só de menor, envolve toda a família. Então a família vem sofrendo muito, porque a gente tenta tirar desse mundo e não consegue. Então é muito difícil. Ele é pai de outros quatro filhos e sempre teve a preocupação de dar a mesma educação para todos. A gente fica até pensando assim, a minha família assim, é porque sempre tem um que vai para o lado errado. E o meu filho pensa, poxa, mas será que eu errei? O filho dele está na unidade provisória, onde ficam por até 45 dias os menores apreendidos em situação suspeita. Se comprovado o envolvimento com algum crime, eles são levados para as unidades socioeducativas. Existem três em Manaus, duas masculinas e uma feminina. Aqui, essa adolescente tem tentado recomeçar. Mudou a importância que eu estou dando para a minha família aqui dentro. O estudo, que eu não estudava lá fora, aqui dentro eu estudo. Tem curso profissionalizante que eles fornecem aqui para a gente também. A gente tem acesso à cultura. Nessa outra unidade, na Zona Norte, a maioria dos internos cumpre pena por envolvimento com tráfico de drogas. A preocupação do socioeducativo é esse retorno ao lar, à convivência comunitária. E se a gente não prepara aqui dentro, eles podem ter até uma reincidência infracional, porque a família não está preparada também. E é de suma importância que a família esteja nesse arcabouço de aprendizado junto conosco. Foi o envolvimento com drogas que fez esse jovem de 16 anos vir parar na unidade. Ele diz que se arrepende do que fez. Arrependo muito. Eu reflito tudo isso que eu estou passando aqui atrás, aqui no Centro de Sócio Educativo, sendo um parente, para refletir um pouco. Por causa que aqui ninguém vai ficar o resto da vida toda não aqui dentro. Nas unidades, são desenvolvidas várias atividades, que vão desde os treinos de jiu-jitsu a oficinas profissionalizantes e aulas de língua portuguesa e outras disciplinas. Pelas contas do Conselho Nacional de Justiça, são cerca de 70 mil adolescentes cumprindo medidas socioeducativas em todo o país. Menores que, em muitos casos, foram comandados por um maior de idade. Esse jovem está quase para sair daqui e sonha a ajudar a família. Sair daqui, trabalhar com meu pai, não penso mais em fazer maldade. Quem hoje está atrás dos muros e grades, começa a entender o preço que se paga e que a recuperação é possível, mas também depende de cada um. A segunda edição do Boletim Tempo Manhã termina aqui. Até a próxima. A segunda edição do Boletim Tempo Manhã.